Não, não te preocupes Por mim, aqui tudo segue igual Como quando estabas tu Sim, é certo que não há calor Ni na casa, nem o olor De teu corpo segue igual Já, já a fonte se secou O canário já morreu Mas aqui não há novedade Não, não te preocupes por mim Aqui tudo segue igual Como quando estabas tu É certo que o rosal já não dá flores E o amor de meus amores nunca mais a devolver Os meninos me perguntam por sua madre Quando miram que sua padre já se muere de chorar Quisera que me hicieras Mucha falta Invitarete que regreses Pero aqui não há novedade Não, não te preocupes por mim Aqui tudo segue igual Como quando estabas tu Oh, 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 oh Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aqui no hay novedade No te preocupes por mi Aqui todo sigue igual Como cuando estabas tu